O projeto de lei número 320 barra 2017 do vice-presidente da Câmara do Recife, vereador Chico Kiko, já havia recebido pareceres favoráveis em todas as comissões, mas só agora foi votado na Câmara. O projeto, ele é bem claro, ele diz que não pode, o estabelecimento não pode cobrar pelaquela perca daquele tíquete que quando você entra no estacionamento você recebe. O projeto determina que o fornecedor de serviços e os estabelecimentos comerciais e entretenimento que ofereçam área própria ou de terceiros para estacionamento sejam obrigados a manter os registros de entrada e saída de veículos. No caso de perda ou extravio do cartão ou tíquete de estacionamento, a cobrança deve ser feita com base nesse registro e não com uma taxa fixa, como acontece atualmente. O consumidor, ele tem a obrigação de pagar pelo que ele usou, que foi o estacionamento, mas pagar por uma coisa que ele não usufruiu, que ele não usou, que foi aquele tíquete, que às vezes até aquele pedaço de papel, eu acho que é um absurdo, entendeu? A cobrança abusiva. A presidente do PROCON Recife confirma que a cobrança de taxas ou multa pela perda de tíquetes é uma prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, possibilitando ao usuário lesado a reparação de eventuais danos e transtornos. Pernambuco é o único estado no país que tem esse código e essa previsão, ela vem bem clara, tanto com relação a bares e restaurantes, como com relação a estacionamentos. Então, se houver a perda daquele tíquete, daquele cartão magnético, ou daquela comanda em um bairro, um restaurante, o dever de controle, de saber o que foi que a pessoa ou consumiu ou o tempo que gastou no estacionamento é da empresa. A presidente do PROCON ressalta ainda que o novo Código Estadual de Defesa do Consumidor prevê um valor máximo de cobrança pela perda do cartão e orienta o consumidor em caso de haver cobrança de taxa. Na perda do tíquete ou do cartão, o valor máximo a ser cobrado é de 3% do pernoite. Então, você imagine que um pernoite custe R$ 50,00. Se ele for pagar 3%, é R$ 1,50. Se não aceitarem de forma nenhuma um valor que é justo e já tiver previsto na hora que você entra naquele estacionamento, aí você vai pedir uma nota fiscal discriminada do que você está pagando. Ele vai ter que escrever que aquele valor que você está pagando é referente a um cartão perdido, porque aí você vai acionar um órgão de defesa do consumidor ou mesmo um juizado especial. O projeto, já aprovado na Câmara, segue agora para a sanção do prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Se for sancionado, vira lei e passa a valer em todos os estabelecimentos da capital. Tem mais dois projetos. Um é para estender o tempo de tolerância, que às vezes tem estabelecimento que dá 15 minutos, tem outros que dá 20 minutos, tá certo? Então, para estender para uma hora. E também, esse segundo projeto é para obrigar os estacionamentos, as empresas, na apresentação da nota fiscal, o cliente ter direito à gratualidade do estacionamento. E aí E aí E aí